Acabei de terminar a universidade, não tenho experiência, mas eu preciso de atrair as empresas com o meu currículo. Se você está com essa dúvida, fica até o final do vídeo que eu vou dar algumas dicas que vão fazer toda a diferença quando você for procurar uma oportunidade de trabalho. Geralmente, quando terminamos a universidade, a nossa maior preocupação é como é que eu vou conseguir um trabalho, sendo que eu não tenho nem um pouquinho de experiência. Mas calma, calma. O que acontece é o seguinte, muitos de vocês não sabem, mas a universidade nos prepara também para o mercado de trabalho. Eu vou explicar como é que isso funciona. Geralmente, no primeiro e segundo ano, nós temos aquelas cadeiras que nós chamamos de cadeiras de ciclo básico. Mas a partir do terceiro ano, nós começamos a ver cadeiras de especialidade. Umas cadeiras podem ser semestrais e as outras cadeiras anuais, fora que tem o estágio curricular. Principalmente para aquelas pessoas que fazem cursos técnicos, existe o estágio curricular. Então, serão nessas questões que você vai focar quando você for elaborar o seu currículo para concorrer a uma vaga. Você pode pegar nessas cadeiras de especialidade ou nos conceitos importantes das cadeiras de especialidades e converter em experiência, porque você fez durante seis ou um ano. Um exemplo bem prático. Eu gosto de trabalhar com exemplos e resultados. Vamos supor que você fez o curso de contabilidade ou economia. No primeiro e segundo ano, foram cadeiras de ciclo básico. Mas a partir do terceiro ano, provavelmente, isso aqui se aplica em qualquer área. Engenharia, contabilidade, economia, enfim. Se você é formado numa determinada área, você tem uma profissão, você sabe o que é primordial, o que é básico um profissional daquela área saber. Aquelas vagas que exigem 10, 5 anos de experiência, meu querido, pode esquecer porque essas vagas não são direcionadas para ti. Mas geralmente as empresas pedem experiência. Sim, algumas pedem anos de experiência, porque existem profissionais que já estão prontos que realmente têm esses anos de experiência, mas eles também sabem que existem pessoas que acabaram de sair da universidade e precisam do primeiro emprego. Você pode não ter tanta experiência, mas se você souber elaborar o teu currículo e usar as cadeiras de especialidade que você teve durante os anos de formação, a seu favor, com certeza, você vai conseguir atrair empresas mesmo sem ter tantas experiências. Por outra, a forma como você envia o teu currículo, principalmente se for por e-mail, vai ser fator preponderante para a empresa te chamar para uma possível entrevista.